Desde a época que eu estava no seminário, no processo de formação, comecei a pesquisar um pouco sobre a origem da família. Então, ali eu comecei a pesquisar um pouco a história, isso no processo de formação. E depois, já de ordenado padre, eu ordenei padre em 2017. E em 2018, o meu bispo conversando comigo, falou da vontade e do desejo de continuar os estudos. Ele pediu para que eu fizesse, então, um mestrado em filosofia. E o curso superior exige uma língua estrangeira. Comecei, então, o curso a partir de aplicativo. E em 2018 fizemos todo o planejamento. E com o curso do aplicativo, fui aprendendo um pouco de vocabulário, para ter um pouco essa facilidade de conversar. E em maio de 2019 fizemos a viagem para a Itália. E quando fomos para encontrar com a família, eu tive um pouco essa dificuldade no diálogo. O aplicativo ajuda um pouco nesse sentido com relação ao vocabulário, um pouco de gramática. Mas, necessariamente, quando se fala da conversação, isso traz um pouco de dificuldade. A gente poder pegar frases do dia a dia, como conversar, dialogar. Então, traz uma certa dificuldade de poder chegar e conversar qualquer assunto, e já poder conversar bem o italiano. E aí eu falei, bom, vou ter que aprofundar e melhorar o estudo também. Então, voltando da Itália, eu comecei a procurar por cursos. E aí comecei a procurar pela internet. E eu encontrei a maratona. Estava ali, um período no Facebook, com divulgação no Facebook. No Facebook eu encontrei. Aí, pelos vídeos da maratona que eu estava ali divulgando, eu entrei no YouTube, vi alguns vídeos que também tinha de aulas. E aquilo me despertou mesmo a atenção. A cada lição que, geralmente, eu faço, eu fico sempre naquela vontade de fazer a próxima. Não vou aprender mais palavras, novas palavras. Então, traz isso para a gente, né? Coisas do dia a dia básicas, já consigo conversar, falar, né? Até tem um programa da Itália, de uma paróquia em Veneza, né? Eu tento, às vezes, acompanhar toda semana. E várias pessoas vão conversando, dialogando no message ali, né? Nos comentários. E eu consigo dialogar com eles também. É até interessante que algumas pessoas de lá me adicionaram no Facebook, né? E essa semana mesmo, transmitindo a missa no final de semana, uma pessoa lá da Itália comentou, né? Sobre a missa, tudo. E respondi para eles também. Já consigo, coisas simples assim, já consigo escrever para eles, conversar também, né? Me sinto muito feliz, né? O fato de poder comunicar, de poder já conversar no italiano, compreender bastante, né? Isso traz essa realização também no que diz respeito à língua italiana, né? Para poder falar, dialogar, a conhecer um pouco mais da cultura também. Até hoje eu mantenho contato com os meus parentes da Itália, né? Sempre converso com eles também. Padre nosso, que você nos céus, seja santificado em teu nome. Venha em teu reino, seja fatta a tua vontade, como em Cielo, como em Terra. Dati hoje o nosso plano cotidiano, e remete a nós os nossos debitos, como nós os remetemos aos nossos debitoris. E não te induri em tentação, mas libera de dar mal. Amém.